Música 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 Bem vindos galera aqui ao Anything Gameplay Eu sou o Cancro Hoje estou aqui com o Mateus Do Scaring Game Engine E ainda vou aprender E hoje a gente está aqui com o Slender Prison Cliquei em Launch aqui E a gente foi fazer um teste agora Eu não cheguei a encontrar o Slender Nem nada A gente demorou 2 horas praticamente Tipo 5 minutos Para conseguir descobrir o que era para pegar Aqui não são notas pelo que a gente percebeu São fotos Ah tá bom, desculpa Passa só então Beleza Ó Primeira coisa Luz apagada As headsets na cabeça Beleza Aham Sei Vou deixar a janela um pouquinho aberta vai Desejo um pouquinho de luz também Primeiro vídeo mostrando o rosto cara Primeiro vídeo ultimo muito tempo cara Que estou fazendo Ah Ah Tem a foto do Skype cara Ah Mas lá eu estou funkeiro Na foto Não gosto do funk E não gosto de funkeiros Se tiver um aparelho escrito no meu canal Por favor se desescreva mesmo cara Cara Tipo tem umas lanternas no chão tudo Não sei o que conta Ah Não é toda preta não cara as fotos Tinha uma foto aqui que tinha alguma coisa Procure retangulozinhos Procure papelzinhos pretos Ou papelzinhos velho Essas lanternas no chão não faz nada cara Mano tipo É tenso velho Já começou com essas pancadas velho Não necessariamente cara Ela achei dependendo do Slender mano Eu já achei um papel Isso já pode alterar um pouco na hora do jogo Cheguei numa salinha aqui Tem que ter alguma coisa Tem que ter alguma coisa Tem que ter alguma coisa nesses cantinhos Não cara Sim cara Tem que ter alguma coisa Eu ou Isso não é pra mim por causa que tipo uma Ai caralho eu apagou a porra da luz Nossa velho Ah mano Por isso que eu falei que eu não gosto de Slender não é pra mim Eu não gosto velho Jogo de terror essas coisas Mano impressão minha ou eu to num beco sem saída Ah não aqui tem um Ah Já olhei já Tem 5 caras vindo pra trás aqui agora Minha Peguei a foto Ai caralho Ai filho da puta Não o Slender ta aqui Nossa velho Ah que sacanagem isso mano Nossa mano Ah mano Ah velho eu já morri Eu vou de novo Ah mano eu não quero de novo mano Nossa mano nem a perna velho Mano eu não gosto de Slender mano Eu joguei uma vez na minha vida Slender Eu joguei aquele sanatório mano Eu peguei os 8 ursinhos ainda velho Eu sou muito mito mano Ai mandou eu ir até a entrada Quando eu cheguei lá tava Slender na porta Foi muita mancada comigo mano Não cliquei em Ez Não cliquei em Ez Eu vou mais um Do elementary Não Tipo eu fui sair Só que tava Slender na frente da porta lá cara Eu conclui pelo menos cara Que tipo Ele fica lá na porta assim Eu joguei o elementary uma vez na casa de um amigo A gente tava tipo todo mundo de madrugada Ele baixou lá pra gente poder jogar E ele tinha um Slender na escola Só que tipo na escola Um monte de moleque gritando Tudo isso ai não é jogar jogo Caralho começou chiando velho Que susto mano O que começou com o chiado velho Ah mano Tô fazendo isso aqui porque você que ficou com essa Mano você que ficou Você que ficou Atazanando aqui pra Pra esse jogo mano Caralho esse Ender Prison vai lançar velho Ali no site já tem Já tem contagem regressiva Olha 10 minutos 10 minutos 5 Tô fazendo contagem regressiva essa bicha Caraca Mas pelo menos você morreu Eu fui estuprado Sua criancinha Na floresta velho Mas ainda tem tentáculos mano Eu não cheguei a reparar se ele tava no tentáculo aqui velho Eu reparei que ele tava atrás de mim Eu olhei pra frente Tipo tava parede Eu olhei pra trás de novo Eu tava mais perto Ai apareceu um barulho alto do caralho E eu morri de susto mano O que mais assusta não é nem um jogo velho É o barulho mano Mano eu ia mandar você parar de gravar agora velho Achei uma Olha Essa aqui era toda preta Tá vendo Ah mano Aqui tem umas escadas Cara que saem Tipo Saem pra fora VÁ As escadinhas Dá pra subir? Não Não Eu acho que aqui deve ser tipo a saída Depois se pegar as olhas tem que vir pra cá Sério isso? Continua tentando velho Vai olhando pro chão mano É tudo no chão Piora pra você não deixar a sua câmera cá no chão aí velho A câmera nem é sua pelo que você disse lá Bom mano, explica melhor o que aconteceu lá do negócio que você falou Do Yame Mesh mano Se você agora A partir de 15 vídeos você vai ter parceria já Ai caramba Veio que sem saída Veio que sem saída Veio que sem saída Não sei lá cara Você pode comprar mais jogos pra poder investir mais no seu canal Comprar um headset melhor Pra trazer mais qualidade entendeu? Não, mas sei lá velho Se comprar qual que é o seu? Um triton ou alguma coisa assim Não tem Mas tipo Não, mas eu to falando tipo Eu to querendo dizer nesse sentido entendeu? Comprar um computador mais potente Mais forte entendeu? Coisas desse gênero Poder trazer mais diversidade pro canal Então não ficar limitado a jogos Free Digamos assim Porque mano se eu só tivesse opção de jogar Slender ou qualquer outro jogo velho Ai caralho filho da puta A bagulho filho da minha frente velho Nossa mano Tá vendo? Eu queria falar velho Qualquer outro jogo mano Ai caramba Olá Aham Aham Tá Não sei agora que eu perdi ali no assassino completo Olha o Slender ali tipo Ah um Slender Vai se matar Ai caramba Tá bom Qualquer coisa você dá desculpa lá no seu canal ó Vai lá no Vai lá no NFL gameplay Ah Lucan Kuro tem a prova acho que eu Ai caramba Minha lanterna acabou velho Minha lanterna acabou mano Como pode isso? Mano ta tudo muito muito escuro cara Eu to sem lanterna Tem só aquelas lanterninhas do chão iluminando Tem algum barulho Acontecendo de fundo Eu to apertando Nada acontece Voltou a lanterna Graças ao bom deus Cara Vai ser só uma Agora Eu tiripei duas Agora uma Aqui é onde eu comecei o jogo Ele não pula Ai Rio Chiu Tio Filho da puta Vé Então esse foi o vídeo do Slender então acabei de ter acabo o seu Tão bom então cara Bem, esse aqui então foi um vídeo Há muito tempo que eu não gravo Bem Joinha pelo meu ataque cardíaco E pela volta do canal Nunca mais jogar essa coisa Vou deixar isso aí, vai saber E favorita, inscreva-se Por sempre, não vou rolar mais vocês Falou tchau, quer se despedir aí, Matheus Então tá bom, não se despedir